Esta é a única maneira de sobreviver quando você estiver preso em um veículo que está afundando. Assim que o veículo entrar em contato com a água, solte o cinto de segurança e abaixe a janela o mais rápido que puder. Depois de fazer isso, saia imediatamente pela janela antes que seu veículo esteja totalmente submerso. Você não conseguirá abrir a porta por causa da força da água pressionando do lado de fora. Se sua janela não abrir, você precisará quebrá-la. Você pode usar um projeto pesado como um martelo ou você pode comprar online uma ferramenta especial de freio de janela de carro para manter em seu veículo. Mas, se não tiver nada no veículo, você pode usar o encosto de cabeça removível e bater na janela com as pontas de metal. Se ainda não conseguir sair pela janela, espere até que o veículo esteja totalmente submerso para que a pressão interna e externa seja igual. Então, com a pequena quantidade de ar que resta em seu veículo, respire fundo, abra a porta e siga as bolas de ar até a superfície. Deixa seu like e compartilhe este vídeo se você gosta de assistir.